Aí rapaziada, acabamos tudo aqui, rapaz, não trabalha hein mano, rapaz, eu vou te contar viu hominho Uai hominho, que que deu, não sei, você tá invocado com o rapaz, que rapaz que você quer arrumar pra você aí? É rapaz eu não hominho, vamos se bandear lá pra cima pra guardar essas greve aqui Porque eu dou muito trabalho aqui mano, inclusive vou ter seisão aqui ó Deve tá em mil grau aqui mano, o bagulho já tá interligado aqui, deixa interligado já pronto É isso aí galerinha, pra quem não acompanhou o último episódio, então a gente tava fazendo o gradeamento aqui E conseguimos terminar só cedo no outro dia, véi É galera, essa gradeinha aqui é bem pequenininha pro campo, e olha aí como é que ficou mano Nem tá doido hein rapaz, essa terrinha tá ponta de novo aqui, é só esperar agora Mano, uma coisa que eu não percebi mano, eu acho que a gente tem que dar uma olhada, só não tá precisando tocar de novo hein mano Caraca mano, a gente não deu isso né, vamos parar os trator aqui mano, daqui a pouco a gente dá uma olhada na terra mano O que mano? Você fez? Você falou a gente não olhou isso mano, você falou... O que? Você falou a gente não olhou isso tá ligado? Ah tá bom, o importante é o que importa véi Mano, eu acho que eu vou deixar por aqui mesmo viu homem, eu vou estacionar ali dentro ali ó Então eu nem sei onde que eu vou deixar isso, eu acho que vou colocar no barracão véi Você vai deixar dentro do barracão? Eu vou estacionar o trator dentro da bazuca, você viu? Tô achando também, mano eu vou deixar aqui ó Vou deixar aqui ó, vou tacar ela no pé dessa árvore aqui ó É, na minha tá guardadinha aqui não, na minha parte de um piso Não, vamos tacar ela aqui mesmo galera, é bom que não é camufla, que ninguém rouba ela porque vai tá dentro do mato Tá ligado? Tem que usar a cabeça homem Eita, não é a cabeça, não é só pra babonear não né mano, sabe como é que é né Acho que não, aqui tá bom vai, aqui tá bom demais Mas é isso aí então Renan, eu acho que hoje então chegou o dia da gente tá fazendo a colheita daquele arroz né cara É o que sobrou pra nós aí mano Tem mano, nosso arrozinho já tá pronto pra colher de novo Renan, o que aconteceu com você mano, no último episódio você queria passar por cima de mim, agora aqui de novo Ué, eu fiz alguma coisa com você? Fica na minha frente aí homem, fica na minha frente que você vai ver daqui a pouco Fica aí Eu tô achando que o Renan tá querendo me assassinar, como é que é? Tá querendo passar por cima daí, dar uns tapos porque ele quer ficar com a fazenda só com ele, tá ligado? Eu vou começar a conversar com o advogado velho Eu vou fazer o seguinte mano, eu vou lá pra sede não, a gente tá na sede aqui O que que eu tô falando aqui mano, calma aí, calma aí Caraca, que aconteceu com nós hoje Eu vou lá pra loja galera, porque hoje chegou o grande dia que vocês tanto me pediram mano Não, não vou falar não velho, vou lá Vou lá pra ver, lá vocês vão ver Lá vocês vão ver, eu sou jaguara Renan, eu queria aproveitar pra falar pra vocês também, o galerinho e o Renan Que a gente conseguiu uma colheitadeira nova aí pra tá testando nela no arroz, rapaziada Que coisa boa velho, eu já vou dar um tap nela lá Renan Eu não sei se você conhece, mas é uma John Fogo não, pera aí, é uma John Deere S440 velho John Fogo, como assim mano? Não, não falei isso não pô Nunca vi falar dessa marca não homem, onde que você arrumou isso de um fogo aí mano? Não, não fui eu que falei não pô, você tá escutando as coisas Mas vambora mano, vamos lá pra loja lá, que lá vocês vão ver qual que é a surpresa que vocês vão ter mano Eu acho que a galerinha já deve tá ligada aí, mas pra quem não tá ligado vai saber só quando eu chegar lá mano Então você que tá assistindo aí mano, já deixa aquele likezinho pra nós E aí que eu tô vendo que você não tá deixando o likezinho mano Vou ser obrigado a ficar bala em quem não deixar o like, então deixa o like aí rapaz É isso aí rapazadinho, dá essa moral pra nós, porque se a gente for depender do YouTube, né tá morto né Renan? É, o YouTube não tá notificando muito bem aí galera, inclusive eu entrei em contato com eles aí E sabe qual a resposta que eles me deram Stelly? Qual? Nada demais, o seu canal está totalmente certo mano, só isso Caraca mano, é, mas como é que faz que se jaguará velho? Ah, não tem nem o que eu falar né mano, mas assim, eles deram uma dica bem importante galera De vocês aí que não tá recebendo as notificações É, a maioria ali que eu vi galera não é inscrito no canal, então se inscreva aí galera Esse botão vermelho aí embaixo aí, e marca a opção todas no sininho mano, tá? Pra você tá recebendo as notificações certinha E você que tem tudo isso aí feito e não tá recebendo Pega, desabilita a opção do sininho e marca novamente a opção todas, tá? Que isso daí vai tá resolvendo mano O Renan, tem uma coisinha também que eu não sei se você já ouviu falar É que no próprio aplicativo do YouTube, você tem que ativar ele pra você receber as notificações Senão não adianta você ativar o sininho, sabia disso? Sim, tem outra coisa que você falou sobre a respeito disso aí mano Mas, vamos ver né, como é que vai ser É, eu sei que eu tenho que ativar as notificações do YouTube galera, senão não adianta nada Mas mano, então voltando ao serviço aqui Renan Eu tô passando que a colheita dele não é estrada de terra Porque você tá ligado que esteira não pode no asfalto E vamos ver como é que essa John Deere vai se sair, cara Você acha que vai sair bem? Eu acho que ela é maior que a TC, mano Eu acredito né, não sei Cara, eu não sei te dizer, mas é só testando pra eu saber Deixa eu te falar uma coisa, mano É só que pra mim no meu jogo tá dando umas travadinhas Ou é aí, você também tá, mano Só pra mim saber mesmo Então, é só pra você mesmo Pra mim parece que é normal, mano Mano, pra mim tá dando umas caras muito loucas de frame, mano Tá meio tanto de vídeo que eu já gravei hoje no seu computador aqui Que eu acho que deve tá pegando fogo menino já, né Caraca, mano Peraí, tá pegando o John Deere? Não, peraí Tô falando no baboseiro aqui, peraí Tá chegando o campo agora, Renan Vou começar a colheita, mano Beleza, mano Vamos entrar aqui na loja, galera Eu vou fazer uma coisinha muito especial O que todos estavam me pedindo O que eu mais tinha de comentários, tal Era os caras me pedindo pra fazer isso aqui Que eu vou fazer agora, mano Ah tá Eu vi que a galerinha tava querendo muito também E eu apoio, viu, mano Acho que vai ficar muito legal, Renan Bom, galera Já que a gente tá aqui A gente vai fazer o seguinte hoje A gente vai tá filipando finalmente o nosso T6 Então, você que tava tão inspirando por isso aqui, mano Não esqueça de compartilhar esse vídeo E deixa um likezinho pra nós, beleza? Mano, vamos ver aqui Tem que configurar o trator todo, né? Eu tô configurando o GPS aqui, hominho Pra ver se eu consigo trabalhar legal, ó Cara, parece que a colheita dera tá normal, Renan Eita, faleceu alguém Eita, alguém foi embora, hein? Não quer falar nada não Mas alguém foi embora, hein? Eu acho que tá pegando interferência no rádio, hein, Renan Também tá achando, viu, hominho? Tá complicado esse rádio aí Mano, global position pro... 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 Pro quê? Pro quê? Não, não, não Nunu, Nunu Nunu também? Não, esse vídeo eu vou te falar pra você, mano Mano, o que que se... O que que se global position... Será que como é que eu falo o nome disso aqui, mano? Não, é o GPS Não é a configuração do GPS O outro... Eu acho que vai parecer só o... O modelinho, tá ligado? O negócio em cima do trator Ah, aqui não tá fazendo diferença não, homem É, o global position Então deve ser o GPS, então, mano Eu não sei o que você tá fazendo Não sei não, mano Não sei Não sei não, mas... Tá aí, galera Flipamos o bichinho Ficou desse jeito aqui, mano Ah, vamos ver uma coisinha aqui, galera Eu quero ver uma coisinha aqui Quero ver nosso pneu Michelin, mano Como é que fica Ah, não curti muito não, viu, mano Vou ser bem sincero pra vocês Eu curti mais esse daqui Vou deixar mais esse aqui, ó É, ó Ficou mais bonitinha agora, sério Você tá doido, mano Caraca, hein, mano T6 agora vai ficar qualificado, hein, Renan Já é um trator muito bonito desse jeito ainda Vou te fazer pra você, homem Aí, ó Flipadinho, bonitinho Cara Não tem o peso de roda, infelizmente, galera Mas Já tá bom demais, né, mano Já ficou bonitinho Já deu mais um visualzinho dele, mano É E o que eu tenho pra falar pra você também Dessa coletadeira, Renan Que ela tá trabalhando certinho, tá Parece que o arroz tá rendendo de um jeito legal Mas eu vou te falar pra você, homem Essa coletadeira, por causa do entre-eixo dela ser bem pertinho Eu tô estranhando ela muito, velho Sério? Mano, eu acabei configurando errado ali A gente tinha parado só metade dos pesos na frente, mano Ficou muito estranho, velho Eita, nóis Mano Eu não sei, velho Eu sei que mais na frente a gente vai ter que comprar uma coletadeira pra nós De arroz Onde será que a galera acha mais da hora, mano? A T-C-59 é essa aqui, pessoal? A T-C-440 Então, mano Eu sei lá, velho Mas Na minha opinião, mano Eu acho Na minha opinião Eu acho que eu Curtiria mais a T-C-Zone, hein Mas isso é que vem com a galera, né, mano? É Eu acho que qualquer uma das duas vai ser da hora, né? Apesar que vocês estão ligados Que o meu sangue é New Holland Eu gosto demais da T-C-1 Só que a galera tá falando que tá faltando uma John Deere pra fazenda, rapazada Então Pode ser, vai Uma coletadeira top também Mano, você não sabe o que eu acabei de fazer ali, velho O que você aprontou? Eu tô olhando com a roda aqui Eu fui sair da Lodge, mano Mas passou um NPC que quase levou a bazuca A bazuca andou só numa roda, mano É E a coletadeira minha já encheu aqui, homi Já tô indo Tô chegando aí, meu amigo Tô chegando aí Vou ver se eu consigo ir no assalto ali, galera Vê se eu enxergo o Renan aqui, ó Cadê você, Renan? Tô chegando, homi Tô chegando Deixa eu ver aqui Pô, vamos fazer o seguinte, então Por enquanto você descarrega Eu tô achando que eu vou lá buscar o caminhão, velho Vou lá buscar o caminhão, rapazada Beleza, mano Eu vou ultrapassar pela direita aqui mesmo Não dá nada, não Sai da frente aí Tá me atrapalhando, rapaz Aí se caso Detendo de você descarregar Tu aproveita e dá uma colidinha com ela Pra mostrar pro pessoal, pô Pra ver se eles gostam Beleza, mano Ah, ele tá do outro lado, galera Nossa, mano Vou ter que passar por aqui, ó Toma aí Beleza, aí eu pego e meto o trator na árvore, tá ligado? Ah, beleza Acabou de configurar ele Fez o trator ficar da hora Pra ele tacar o trator na árvore Não é que é tipo, Renan? Não, mas é que eu tô Mano, galera Tô te acarmo que eu tô testando Pra ver se ele é Aqui um pouquinho mais pra trás Só 39? Só 39? É 39 O pé é muito pesado Aí não dá tempo de tirar Com certeza, mano Nossa Mano, eu sou horrível pra andar no teclado Nisso aqui, viu? Na colheita dele, você fala? Não, mano Pra dirigir no teclado, mano Eu sou horrível É Eu também acho mais fácil no volante, né? Mas tá bom Eu também Mano, eu não gostei da colheita dele, hein? Bati no carro, velho Tá daninho Não, olha Bati atrás do carro, mano Como é que pode, velho? Depois que eu falando de mim Que eu tô socando o trator na árvore Ele bate logo num carro, tá ligado? Foi só uma reladinha só, sabe? Uma lambidinha ali O cara do dono do carro Nem sentiu o caminhão batendo atrás dele Ainda bem Que você não vai ter que pagar, né? Sai com a ideia, homem Corre Corre daí Olha o que que eu tô fazendo Pra escapar do quebra-móvel Meu Deus do céu O cara vem a milhão ali, galera Olha o jeito Aqui tá especial de bom Cheguei aqui, mano Olha lá Vai lá dar uma olhada No T6 lá Deixa eu ver como é que ele ficou Caraca, mano Ficou monstrão, hein, Renan? Gostei bastante, velho Vamos ver agora, né? Você vai dar mais aderência agora Quando a gente for utilizar, mano Sim, ficou especial de bom, cara A gente tem que testar no plantio E o ará agora Pra ver como é que ele vai ser Foi Mano, eu também Ficando cabrinho Com essa coletadeira aqui Porque parece que ela é mais dura Pra virar, mano Não é, prisão minha Mais dura? Não sei, mano Talvez é porque a roda é mais larga Não sei também Sei não, mano Mas ela é mais dura Tá ligado pra virar Não era igual a outra Eita Eu posso estar meio louca Na cabeça O que? Nada Não aconteceu nada Beleza Não aconteceu nada Ele já tá desossando Meu trator Longe de mim fazer isso, pô Não Longe de mim Não, beleza Tranquilo O especial é bom, véi Vamos embora aqui Vamos virar aqui Vamos fazer a volta aqui de novo E vamos virar aqui, ó Vambora É, já descarreguei o restante Aqui no caminhão, cara O especial é bom, véi Curte o trator Vou virar tanto o trator Quanto o trator Pode vir aqui Pode vir aqui Que tá enchendo de novo, hominho Suta a carne Volta aqui Vai devagar com o meu trator, rapaz Eita, vai ter até com medo Deixar o meu trator na mão dele, rapaz Porque ele tá querendo Fazer as coisas que não deve Ó, dá pra você abrir Essa porgaria aí, por favor? Não, não vou abrir nada agora Você vai esperar encher Oxe, mano Mas só pra demorar mais Pra descarregar, hominho Como é que faz? Que tipo? Não, como é que faz não Você vai me atrapalhar O da réia agora Nossa, mano 96% Renan é de Deus Você tá tonto hoje, véi Certeza Ah, não vou deixar o Renan Trabalhando sozinho, rapaziada Falou, fique com Deus Até o próximo vídeo É nóis, falou